O que é isso? O que é isso? Usa-me! Faça o que eu digo Aqui vamos Find-nos uma luta, sim? Eu, eu tenho que usar você O que é isso? 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 Você pode ter Ah, você pode ter os outros presentes Os outros bons, os outros bens Mas o maiorzão é meu Vai dar uma habilidade que vai dar bons contabilidades grandes Dano por frente da arma e dano da arma Foda E aí Reverso, boa noite, tudo bem? Opa 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 Fica alguém, só pra... Você melhor move! O cara realmente sumiu aqui, velho, do Rens Fronteiriços Tô um pouco assustado por causa disso Eu tava pensando em ir pire uma torca aqui, né? Pode ser que eles peguem Barakvar lá, mas... Eu vou seguir o caminho pra tentar ativar o Ague logo, velho É o melhor Tzze, 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 pegue Goblins pra você Aqui acho que pode colocar um... Um negócio desse aqui Inclusive aqui acho que vou tirar um desse E colocar crescimento Deixa aqui no Geyser mesmo Guardição não vai mudar nada na nossa vida mesmo Tanto faz teu não Cidade caça peixe Caça... Peixão Enfimado Enfimado O Rens Fronteiriços realmente sumiu, velho É, o Rens Fronteiriços realmente sumiu, velho Não era sumiu, não Não era sumiu, não Aqui ficou o amarelo que acho que era eles, né? O Gringr Entendi nada Eu vejo o futuro Kildeggx Ele é aqui Eu tenho poder Semente do Renascimento Comendo uma semente dessa Pequena bolsa de couro de Troll Considerar o usuário de habilidades regenerativas Habilidade passiva Semente do Renascimento Ok Pode colocar aqui agora Olhar de Mork 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 Pode ser quebra de braço Quebra jose Quebra jose Mork É que é o maior Cidade Mork Mas é muito estranho SILENÇO Silêncio Ninguém aparece Pesquisa Skorp Mata Skorp para Goblins E aqui a gente pode pegar agora Pesquisa Sim Protamontos grandão, se enviar uns grandão Eles vão convencer os rapazes das outras termas Eles vão se juntar a nós Com os jeep também tem menos 10% Ok Acho que eu vou cercar a cidade aqui Não estou vendo ninguém Sinceramente estou cercando E não me importo Vou deixar o outro aqui também Ela está com 0 de Guarni-Sunk ainda Vou torcer para ninguém atacar nesse período aí O que? Só para eles não pensarem em atacarem em campo aberto Embora eles ainda provavelmente ganhem em campo aberto Embora eles ainda provavelmente ganhem em campo aberto Mas... Só para dar uma medida Até o Urzag chegar Mais crescimento ali embaixo Eu vou precisar aqui depois Vamos pegar o que deveria ser nosso Vamos pegar o que deveria ser nosso A gente está em guerra com a facção principal dos anões Ficar muito perto deles aqui é um perigo Tem algum modo que deixa ele bom? Então É uma série de modos Eu acho que a gente tem que caçar para arrumar algumas coisas Principalmente navegação de barco Boguinho de natação Um Porrete pesado Quem não gosta de um porretão? É bom para esmagar a cabeção Ataque Corpo a Corpo mais 8 Para todas as unidades de frontaria Orc Desbloqueia melhoria de Tsukata para Orcos Selvagens Arqueiros de Orcos Selvagens E Orcos Selvagens aqui ainda não Ataque de reposição de baixa mais 5% para as unidades de Orcos Selvagens Ataque Corpo a Corpo Agora a gente tem aqui a pinga da braba e as armas mais longas E as armas mais longas Eu acho que eu vou pegar esses daqui onde está a distância Aque liderança É bom também mas Sei lá Aqui não dá para a gente colocar nada né Para vocês O rapaz é esse aqui debaixo É o metal pesado né É o metal pesado então Orzag O bem 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 É o bem O bem Os leitores Vigil Ele fez Esse é O bem O TP com minério, se eu não me engano, ele já tá no meu PC, já só preciso atualizar ele, né? É que vai ser difícil fazer essas coisas só no longe do jogo. Tem que parar e fazer mesmo. Mas daqui a pouco eu provavelmente pare aqui, Warhammer e já falo que fazer isso. Vamos deixar pronto pra amanhã e pra hoje, de madrugada, se detém. Depois da meia-noite, depois da meia-noite. Eu vou atingir ele! Que baita! Ah, eu tô empilhado, André. Começar hoje logo. Amanhã já não... Já tem uma coisa em andamento, pelo menos. Qualquer coisa. Dos que estão aí do Valheim lá, Matheus ou Niklas aí, que tava vendo a relação do servidor dedicado. Vocês não querem tentar abrir o servidor dedicado hoje, pra ver se funciona? Com o servidor do zero, vocês precisam fazer isso. Ou me ensina a fazer um pouco no roteador, que eu nem sei, velho. Vai, 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 vai. É o do roteador ou o do Phyron? Acho que é do Phyron, né? Vamos lá! Vamos lá! Vá, Vá, Vá! Vá! Vá, Vá! 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 Agora é só lotar as torres de orc, hein? O cara vai acordar cedo no sábado, mano. Caraca, errado. Machos, Gizé. Machos todos. O cara vai acordar cedo. É isso aí? Get into it! Isso é isso! Minas, Minas! Minas, Minas! Minas! Está chegando a galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguimos lotando a muralha. Aparentemente o cogumelo foi muito poderoso. O cara voltou? Não sei. O que aconteceu? O cogumelo foi muito forte. O cogumelo loiro. Nossa! Como explodiu o jogo. O cogumelo. Mas não crashou ainda. Ainda. Eu acredito. Nossa velho. O cogumelo loiro. O cogumelo. Não consigo sair. O cogumelo. 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 Acabei de chegar e já vai acabar. Oxa! Mas quem foi que vai acabar? O som parou, está do lado a parada aí E a parte do testaço que o gomero está com problema ainda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cogumelo ali, olha Atenção Olha lá, está de boa Só um cogumelo potente ali Pegaram cogumelo estragado, certeza vai arremessar Mais um teste Só para ter certeza Cogumelo aqui, olha Olha lá, de boa Boaça Não aconteceu nada Descobre o inimigo Eles falam, não tem problema Parada aí meu irmão, foi esse desafio Tchau, tchau. Tem muita gente para subir aqui, hein? Quem quer você? Espera para a guerra! A guerra está aqui! Força! Prontos para a guerra! Eu estou pronta! Estes estão prontos! Letra! Força! Move-se rápido! Goblins! Chana-Keran! Show-a! Acabei de ver uma pessoa tomando susto com botes. Acontece, é um vulto. Vultos são assustadores. Ainda mais para você ver na vida real. Onde está a guerra? Move-se! O Goblin! Vultos! No meu pieza! No meu pieza! Take-me! Vou pegar! Vultos são assustadores! Mas não está errado! A guerra está extremamente grata. Vultos são assustadores. Vultos são assustadores! Vultos são assustadores. Vultos são assustadores. Que é a guerra! Não tem relato nenhum, não, velho. Não tem relato nenhum, velho. Não acontece não? Então, pensei só comigo. Não tem relato nenhum, velho. Não acontece não? Então, pensei só comigo. Minha mãe sempre diz que eu era especial mesmo. Minha mãe sempre desistiu, né, velho? Minha mãe sempre desistiu, né, velho? Hum, aqui não é clima adequado para a gente, velho. Acho que eu vou só apelhar. Lâminas do Grimisse. Separa efeitiçado de lâminas, uma comprida do Atacurta, confere ao portador o leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Os valentãos são guerreiros irritadiços, ceniz e muitas vezes incontinentes que ficam mandando nas equipes das máquinas de guerra. Linha decoente da apelagem para o voado mais 6%. Criado para a guerra. Talvez isso seja uma luta. Ok, então, vamos fazer isso. Gork quer eu. Gork e Gork estão vindo. E quem quiser de morrer. E quer que os rapazes fiquem quietinho também. Isso aí. Sim, tem certos motos que a gente do... Tipo esse de transportar os minérios do Voin que a gente usava. Esse aí, tipo, quem tiver, se conseguir atravessar os minérios no portal e quem não tiver... Aí, não consegue. Hum, precisava de mais 6. Acho que se eu pilar uma torca ali eu consigo. Vamos tomar o que deveria ser nosso! O Dubão morreu, para quem? Apareceu ali o Comedia Vou tentar emboscar ele, Curzeg, deixar os cara de bait Máscara nefasta, os ermos sempre foram bem ermos No passado era um reino povoado por impérios sombrios e arruinados Agora uma varza desértica dominada pelos peles verdes Os orques e goblins dominam esse lugar condenado Aqui nasceram muitos wargues famosos que vieram a devastar os reinos anões e dos homens em sua frente Um wargue costuma acontecer naturalmente, mas às vezes é necessário um empurrãozinho Durante muito tempo esse empurrão foi Urzeg, o Profeta Verdão Mas o xamã orque selvagem ouviu boatas de um globo no sul Que está se autoproclamando o novo Profeta E acusando Urzeg de ser um herege E falciano E esse papo dá briga Urzeg de imediatamente reúne seus fiéis seguidores Que participaram a humilhar esse falso profeta E provar que ele é o único que pode falar em nome dos deuses verdes Metal pesado Quanto Mion Metal, Mion Massacre Força dar mais 5% para todas as unidades de Infantaria Orc Bloqueamento de Tsukata para rapazes, arqueiros, orques e orques grandãos Armadura mais 10 para Infantaria Orc Comencei a aumentar o desenvolvimento de campanha O que foi Urzeg, o Great Green Profit? Agora Vamos tentar armar a bait aqui né, porque não vai dar para ativar o ague O que? Só se atacar a Kendorf de novo 4 O Great Simon Um a bote Um e-mail 2 1 2 3 Hába 1 2 1 2 2 1 2 2 1 Eu sou invencível! Eu não... Eu vejo que eu fosse... Eu, como meus poderes mistérios? Vamos levar o que ela quer fazer! Então vai, meu lord! Estas brotas... Caraca, velho Vamos pegar o que deveria ser nosso Ah, ela fez coisas Proffito verde Vamos pôr eles bem Vem Cerca aqui Cuidado Aí você fica aqui E você ataca aqui Vitória pica Não, vamos lutar, velho Pega isso aqui, velho Carlsonsguarde, os caras pegam isso aqui direto, velho O mod do portal é Unrestricted Portals Muitos mortais Temos um grande tempo Temos um grande tempo Carlsonsguarde Carlsonsguarde Não adianta mais Carlsonsguarde 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 E o Morgror, o assombrador, ele é mais rival da... ...da Aerial, né? Embora todos homens feraldeus e elfos da floresta, o Morgror especificamente caça muito a Aerial porque ele quer o poder dela. E aí E lá vem o pezão de Gork. O que é isso? Pega esse Spy comendo aqui... Olha aí, os Invincibles! Olha aí, os Invincibles! Pode pegar os garqueiros deles, tá safe. O Matheus tá ali brigando com o carinha deles, Capetão do Império. Temos outro pé de Gork aí. A gente pode prender o cara no lugar e bater nele. E aí 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 O gigante não tem habilidade não Arthur, precisa causar medo e pavor, não faz nada de mais não Estou deixando Escudo encantado, a frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dança em nome Seu portador ganha proteção sincero, especialmente contra inimigos armados com projéteis Defesa corporal mais 7, habilidade escudo encantado A porra vai conselheiro do caralho O probleminha aqui é que só compensa você... Compensa muito se eu declarar guerra Onde que falavam? Talismã da proteção, a gente esqueceu do dispositivo talismã prateado Presa em uma corrente, repela golpes fatais e flashes certeiras vez ou outra Essência magia mais 6% Olha só Orca selvagem potucador Nós ainda pegue aquele bicho do zugado O Partido é importante menos 50% de probabilidades de Orca selvagem na aparência local Oh One, use a acudir Põe pra vocês por conta ruim Pera ai... 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 Pera ai ... Pera ai... Pera ai... Pera ai... Olhar de Mork Aparecida inspiradora Onde que vem o negócio dos alvos Aqui né Pra você ganhar um troféu decente mesmo Do Mar Maior ali ó Tem que ser uma facção com força de nível 1 a 10 Só que meu, facção de força de nível 1 a 10 Acho que eu nem consigo brigar no momento É realmente sinistro 164 133, 95 Tem ninguém perto também Aqui eu ganharia o pior troféu Troféuzão 30 e abaixo Aqui tá 99 Vai ter que ser no Rentes Fronteiriços mesmo O que a gente vai ganhar do troféu que deve, será? Acho que é o de humanos normal né Aí todo mundo agora ganha essa segunda barra de exército aí E aqui agora a gente tem que pegar o que? Mírmidei suave A gente vai até lá agora De graça, eu sou... Hummm... 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 Aqui eu só consigo puxar Goblin O que você quer? 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 Não, eu nem instalei nenhum ainda, Matheus Tava só pesquisando aqui É difícil jogar e pegar os mais ao mesmo tempo Não perdoe! O que você quer? Tem Margo aqui? O... Orcs com a cara azul Escória do Golfo Negro Voltaria com espadas Antes voltaria... Não é Orc selvagem, nem tanto Interessante, interessante Pena que eu não vou conseguir segurar aquilo ali Nossa, mano Um marco tão bom e eu não vou conseguir segurar Que tristeza O que esse tem aqui? Um monte de chifre de sangue Tavernas, saqueadas E coisas brilhantes dos copos anões Fizeram os peles verdes vitoriosos Não perseguiram seus refugiados Quem iria? Ainda gerada mais 500, outra de impediência mais 7 Liderança mais 6 ao defender cercos Imaculada mais 5 fornece a guarnição Um chefão goblin, 3 goblins 3 arqueiros goblins Só os top da guarnição E aqui pode colocar esse daqui Os orques selvais podem Podem UAG, com qualquer pele verde Agradecendo é claro, Gork, Mork Dentro da investida É isso aí, vamos comer isso com essa galera aí Fazer a batalha de busca hoje Não sei se dá não cara, mas tudo tá aí legal Tá, o gringo tá brigando com os anões Então, vamos ter um pouco de paz Tem que ver se é mais uma batalha E eu acho que eles estão recrutando lá em Akendor Se eles estiverem recrutando lá atrás é um problema Então, vamos ver se é mais um problema A guerra tem um problema Cala a boca, conselheiro Parece que ele não está lutando nada na real Eu vejo o futuro Ah, tá aqui o Valmir Deixa que o Urzague sozinho Que você vai pegar essa região aqui A gente vai pra Akendorff Melhor Já pega essa região inteira aqui Eu acho que eu vou fazer amizade com o Gríngor Ao invés de lutar contra ele Que eu acho que é melhor Vai pra gente Que ele fique forte Porque eu não vou conseguir segurar tudo sozinho A gente tem pacto de dar uma agressão com ele mesmo Então, por mim de boa Aqui, pode colocar Arrebenta a cachola Arcaxola, cachola Patia geral, seus bichos Dimensão de áudio de dança, mais 10% Efeito de áudio de dança, mais 3% Cachola Cachola, não pode ser cachola? Sabia que tinha o professor Pasquale na live Server characters O cara meteu o pé Foda-se Valmir Cachola, vampiro Agiliza Manda esses bichos agilizar Senão vamos botar os espíritos pra correr atrás deles Bom, você tem o suficiente pra defender aqui Talvez se eu encontrar mais Goblins Eu até consegui pegar sozinho ali Vem aqui Tem 19 aqui nesses airs todos Vamos para a cena direto Eu, como meus poderes mistérios Aqui agora a gente coloca Acho que os Javaleiros, né? Cavalaria Pele Verde pode ser devastadora Se as montagens da Miríade se comportarem Talvez uma Vareta e uma Cenoura Com formato de Gobo Laranja Seja uma solução Velocidade mais 100% Para todas as unidades de Cavalaria corpo a corpo Carruagem de Javaleiros E rebanho de Squigs Então é isso aí Porque aqui Carruagem Calma de Alavanca Não Troll gigante do Renegado E o Renegado até pode descer Mas ele vai animar muito Para liberar um desse Então nem Compensa no momento Pilhar Tá lá Feito uma ação de herói Bem sujeira contra um povoado Da seguinte raça Peles Verdes O Falso Profeta Parece se assustar Com a comitiva de Urzeg Mas o bichinho tinhoso Não desiste fácil Ele manda um de seus seguidores Assassinar o Zeg Mas o braço direito De Mark e Gork Não ia ser esfaqueado Tão fácil assim Por Zeg neutraliza o golpe Facilmente Mas o Lacar consegue Dar bastante trabalho Antes de ser capaz do do rado Só aí que descobre Que o assassinozinho Era um bode espiador Enquanto o xamã Estava ocupado Com o matadorzinho A máscara dele Aquela com o olhar nefasto A parte mais importante De sua indumentária De Profeta Verdão Foi roubada Só pode haver um culpado Esse gobo sem vergonha Que se acha o maioral Preciso encontrar a máscara Do ladrãozinho De qualquer jeito Tá, beleza Skab Kratia A espada lendária De um morto-vindo mercenário Dizem que essa lâmina Não pode ser embanhada E assim primeiro De arrancar uma vida Ela produzirá Um grito aterrorizante Até que sua vontade Seja feita Possível ter ataques De magia E habilidade Skab Kratia Reino dos humanos Machos todos Que sejam subidos De braços abertos Pelos falsos deuses Que tanto veneram Confissou vitórias Somos humanos Várias vezes Liderança mais cinco Ao dar contra humanos Espoilador Enquanto que a joia dos mortos Dos moribundos Pega-se para si Saca-se para os povoados Renda de quantidade Da habilidade de povoados Mais quatro por cento Agora pega aqui O que é isso aqui? E aí a gente faz A missão lá De busca Aqui vamos colocar Renda de spoiler Pós-batalha agora Tu acha que essa facção Deveria ter influência vampírica? Não Porque o Urzeg Não se mete com essas Coisas de vampiro Até onde eu sei Pelo menos Põe crescimento E põe a guarnição Eu tenho visto no futuro Eu tenho meus poderes mistérios Vladevon Karastain Está chegando uma torcida de gente aqui Será que o Vlade está fugindo de Averheim? Maravilha, deixa maravilha o que serviu Para o Vladevon Não estou em guerra um com o outro Não sei o que está acontecendo aí 17 mil de pilhares Vamos tomar o que deveria ser nosso Pode colocar isso daqui Melhorar o crescimento Vamos matar esse comédia aqui Já que ele está aqui Achando que está fugindo Vladevon Karastain Amizade desfeita Talvez você deveria ter juntado seus amigos anões Para ir roubar o tesouro do dragão Não é? Relatou o Vladevon Cabeça encolhida da sorte Há poucos talismãs Tão potentes quanto a grudeza Cabeça encolhida De algum inimigo passado Pobre bicho Defesa cor para cor Mais 5 Essência global 10% Então tá né Precisa encolhida que Crescimento aqui Eu acho que a keindorfe tem um marca muito bom também Para os orcs Eu não sei o que é que mod Deixa eu ver isso aqui Tá, eu fechei quando vi que o negócio custa 100 Sem pedra e sem madeiras Deixa quieto isso ai Opa Não, obrigado Muito caro Você está pagando para mim, mas é muito caro essa aliança ai Uiva para a lua Uiva agudo para a grandiosa e bizarra lua Morse de Ebi, esses lobos estão prontos para levar os bombeiros da guerra Negócio brutal, todo mundo ganhando dano de arma Vamos se aproximando ai Eu vou usar meus lobos Hummm, pode continuar bufando aqui Eu quero chegar aqui Mais essência física para o Na vez disso aqui né Essência global para os orcs Aqui pode colocar treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra Como fora dele E aqui agora A gente vai recrutar um Mais um desses Savage big boss Vamos mandar ele fazer uma ação aqui De atacar a guarnição Para a guarnição Ai seguindo a lista de tops Esse aqui seria o Cadê, cadê, cadê O próprio Andri né velho Andri Dois Porque o Andri adora isso aqui então Já que você não tem um subnome E aqui E aqui dá para fazer o que agora Não vou gastar o crescimento Gruntmingle Vamos derar você Nossa o barato está com uma esfera Nossa E vai ter rebelião aqui muito Nossa Veio que tem 11 aqui né Caraca, colonia fica mais Guardação que muita Cidade minha velho Sim Pode recrutar senhor goblin Xamã Goblin chefão Orc xamã Orc chefão Senhor ogro Estou voltando da ordem É porque A primeira que mandaram é a tribo Come casada Que são um exército de 20 heróis Que são os subs E ai esses heróis é fácil de pegar Só tem que pegar a quantidade O resto é tudo Senhor de exército Que da madara aqui Tem o orc do hobbit Masturbo Bob o pisador Taurox do youtube Zurk o fortão A cidade que eu já coloquei O E ontem Cidade caça-peja Coloquei E o rubro esmarcador Eu li mano Fazer o que? Mandaram nome Eu só vou colocar né Pelo menos não é Simas né Se fosse Simas ia ser complicado 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 né Só tem recurso aqui não tem marco não Morada das feras Mas tava um né Eu sou o maior Esses elfos vão querer meter o lupo na gente também velho Sim Sim eu to seguindo a ordem aqui Arthur Pra nomear todo mundo Na ordem que pediram Eu não sei Se fosse Simas ia ser Se fosse Simas ia ser Eu tenho meus poderes mistérios 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 Ah o do Wag foi ocupado Rentes Fronteiros foi de base Seu Wag conseguiu ocupar o Waw Para obter sua autoconferência Você precisa manter o Waw ocupado Até o final do Grito do Wag As andadas adicionais do Wag Continuarão sob seu controle Para ajudar a defender o Supremo até então Isso ai Pode pegar os notinhas de volta aqui já Uma coisa especial aqui Entendeu? Mas eu posso conseguir um negócio de Warg Selvagens E eu vou ter que vir aqui defender Grunt Ming E eu vou ter que vir aqui defender Grunt Ming E eu vou ter que vir aqui defender Grunt Ming No próximo turno Senão vai cair tudo 9 turnos eu pego essa de level 4 ali do Monte Egg Caspexão ai pro level 3 Fechou o poder Orcs vêm antes de mim com uma proposta Eu tenho a proposta de ouvir Mas meu arco pede para os atingir Eu tenho medo Você matou Ele e o Kalfran Estão estando juntos Eu estou com medo agora que estou cercado de anão Tem anão do clã Grunt aqui O cara que rirna em cima E o clã principal na direita E o gringor não parece que está Indo muito bem aqui não E o gringor não parece que está Tente o líder Eu tenho um futuro Que eu tenho visto no futuro Eu tenho visto no futuro Um Frontbreaker seria muito bem vindo Mas é caro pra caralho Eu não consigo manter um desses Na campanha atualmente Então Deixa quieto Redição do TPG carga é uma boa para vocês Forças da arma, escudo reforçado Mais bloqueio de projeto com escudo Vocês não tem escudo Vocês não tem escudo A menos que isso entregue um escudo imaginário para vocês Que eles são pessoas O decreto aqui pode colocar Obediência e crescimento Eu estou pensando em atacar as florestas a Lugrub Antes de que eles ataque a gente E fiquei muito forte também Estou aqui olhando mais mods enquanto passa o turno. Então nós temos um mod aqui, Hard Mode, imagina um Hard Mode nesse jogo do Valhaven. Tá, essa aqui está feita. Veneno Negro morreu. Rebellion nos ermos. Brigador Morr. Os orcs gostam de uma boa brigalhada na arena do local. Brigador Morr casa as lutas e deixa na dica sair das regras. Abaixo descapitada para as batalhas mais 15%. Está na hora de parar, de brincar e enfiar a botinada de uma vez. Os ermos, o fim do mundo e o Império é tudo do Gork. Destrua os transgressores, tire-lhes das terras e comece o Ag. Ok. Como você não admite que BF4 é o melhor dublado dos jogos, porque tem o Roger. O traje a rigor do Bland. Se admite um negócio desse eu estou errado. Como meus poderes místicos. Ah tá. Realmente. Se não é o Hard Line, então beleza. Faça o que eu digo. Eu sou o maior. Brigador Morr. Dezessete na guarnição. Liga-lhe da França. Ahn... Tem que trazer o Urzeg aqui, velho. Tem que bater na rebelião e vir pra cá. Ahn... Pronto. Eu acho que a gente muda por enquanto. Não vai dar tanto dinheiro naquela região ali mesmo. E se a gente perder também... só não posso perder Krund, velho. E Barakibar. Que elas não conseguem ter realmente um marco muito bom. E se também Zivorak depois. Vou pegar o level 3. Mas acho bem difícil conseguir manter ali. Mano, é vídeo de Battlefield, velho. Já larguei esse osso há muito tempo já. Então... Vou pegar ela com Zulfbar. É. O Marco lá de Ecloth dá guarnição. Mas o outro ali da Pedreira não dá guarnição, mas ele é muito não. Acho que é um troll só Deixa eu lembrar aqui É, só um troll Nada demais Acabou a briga Se os rapazes param de matar uns aos outros Vai sobrar tempo pra matar os inimigos Renda dos pós-batalhos mais 5% Desgaste menos 25% de base por qualquer tipo de desgaste Alvoroço do caos Doves negras se aglomeram ao norte Arrumou hoje que as tribos bárbaras que vivem a suba do caos Formaram a matriagos dos batalhos pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem sugando do caos Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa E a maré da ruína só lhe engula o velho mundo Destruindo e acompanhando tudo em seu caminho Reúna suas forças e aqueça os músculos para a guerra Erga altas muralhas com as minhas incríveis duas barrições E convoca o guerreiro para sua bandeira Depois molde os poderes da batalha Assim que não chegar o momento da tempestade Talvez você sobrevive Agora ele é alto no muralha, o jogo pode deixar É incrível alto no muralha orc Teve as pernas e as pernas Sobre os pés As pernas são os empregados Eles estão me enganando Sol para uma tempestade. Habilidade Pedra de Poder. Esculpe em dor de carranca. Aqueles carranca de Gork e Mork nos acampamentos pele-verdes, alguém tem que esculpir, né? Obediência mais um. Proviso local na Proviso local e Imaculada mais dois. Vai, cara, vai, cara. Séril, Lox Toro. Com um total de cinco mil dentes. As forças do Charmaiorque Selvagem devastam por onde passam, mas o Fausto Profeta se entocou, junto com a Máscara de Urzeg. Ainda assim, resta o Profeta Verdão uma opção. Parece que alguém sabe onde o Goblin está se escondendo, e se não for possível convencê-lo com a fé do verdadeiro Profeta, sempre dá pra molhar a mão dos Orcs com uns dentes e uns amuletos que brilham. Existem outras maneiras, é claro, mas Urzeg acha melhor acabar com o problema pela raiz, ou nesse caso arrancará com o Furador logo. Já tem os cinco mil ali, né? Depende do jogo se ligar que eu tenho. Reposição de baixas, é bom. Cogumelo curativo. E agora você volta aqui que a gente vai atacar aqueles Elfos lá, mano. Gork and Morkor come in. Wurzeg, o Great Green Profet. Tá incrível o exército de vocês, mas dá pra gente ir. pular essa floresta aí, né? Sim, o Malagor é uma ameaça, mas não mais que esses Elfos aqui que estão do meu lado e me odeia, e faz exército muito mais rápido que o Malagor. Faz uma esfera, depois do patch que eles tiveram de pegar a cidade lá pra fazer as pedras, eles não estão tão agressivos. Eles pegam a pedra e ficam quietinho. Malagor, faz barulho! Eu sei, muito, muito mais do que os Elfos, de qualquer forma. Eu sou desesperado! Eu sou força 2, mano. Tá lá. Ah, eu tava ali agora, velho. Wurzeg usa as informações traídas do Gork subornado que virou refeição, mas Wurzeg não é burro feito um squig, ele é esperto. Não vai cair em qualquer cilada do Falso Profeta. Então ele decide mandar um dos seus seguidores sua informação para verdadeira. Wurzeg seguirá logo atrás com sua horda pronto pra encher de burro o bichinho lá dentro de máscara. Então, voltando pra onde eu tava. Vem a seguinte batalha com o exército do Wurzeg e o Profeta Verdão. Máscara nefasta. Parece que a informação estava correta. O Falso Profeta foi encontrado e já era hora de acabar com esse sacrilégio do gobo. Pegaram a máscara de volta e mostrar pro bicho quem é o verdadeiro Profeta do Ague. Os seguidores do Wurzeg estão sedentos por uma chacine para despejar a ida de Mork e Gork sobre o Falciano. Melhor não decepcioná-los. Pode deixar, não vou. Olá, Falciano. Com as cadecinhas era mal feita aí. O café do Wurzeg não fala com os deus grãos. Eu deveria saber. Porque eles me disseram. Eles não gostam dele. Ele se sente bem divertido. Ele tem alguma louca sobre ele, ok? O cara é prático no discurso, né velho? Nada de mais, nada de menos. Nada de excedente no discurso. Só pontual, velho. Pena que o meu Wurzeg não participa, né? Mas é compreensível. Esse bicho pensa que basta por uma máscara pra gravar o Profeta Verdão. Ele merece morrer por isso. Provavelmente é agora. Polícia, Riggi! Hum, não. Acho que não é o mapa final da abertória, não. Mas faz um bom tempo que eu não faço a batalha final da abertória. Não, nada mais não lembro. Ah! 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 Eles tem catapulta da perdição lá. Batalha! Horstin! Lá é um cavaleiro! Opa está prontado! Cara, cadê eles mano? Ultra! CIDADE NO BRASIL PUNK, MOVING FAST RUIN, Coisas RUIN, PARA AQUI OU, CHEGES OU, CHEGES OUAR CHEGES OUAAA OUAR 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 Boa sorte para ganhar o Zogar selvagem, amiguinho Se apresar O Zogar, os inimigos foram vistos nos flanks, é uma cilada É uma cilada Beano Onde está o Zogar? Um, dois, dois O Zogar, o Zogar, o Zogar O Zogar, o Zogar, o Zogar, o Zogar, o Zogar Ele está inutilizado Já pegamos o High Ground aqui para se defender Criando! 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 Criando, caras! Acho que não vale a tempo. Agora está no outro caso daqui. Estão movendo rápido! Criando! 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 A Criando! Criando! Desenvolve! Vem pra cá! Criando! Vamos mostrar pra eles quem é o verdadeiro profeta agora, hein? Criando! Calma aí quem é o verdadeiro profeta! Depois de essa demonstração de poder Os cara até desistiu É compreensível Opa Já tapou da perdição lá no final do mapa Nem eu tenho isso ainda Pena que não está faltando um espaço Que daria para capturar na artilharia Dancei da vitória para comemorar Dancei da vitória Não, cara, dancei Acabou a briga já, dance, dance, dance Está chegando, 28 de outubro Oh, cara Descobre a batalha Descobre a batalha Está chegando Descobre a batalha Descobre a batalha Descobre a batalha Pode amar A batalha Descobre a batalha Descobre a batalha A batalha Os caras Vigarista, tá vendo ali, aquilo ali, vou roubar, porque eu sou vida louca, renda dos esporos faz uma tarefa mais 7% Sacador Sarnento de Mogrubi, desgrenhados esses sarnentos, esses lobos e seus lobeiros são feras de pura salvageria Squigs de Durkitt, montar um squig é uma tarefa perigosa e não tanto idiota, mas os nobres são os melhores disso, ou pelo menos que conseguem sobreviver mais tempo Explode os esporos de Logibogi, essas máquinas de guerra movidas das notas causam tremendo caos por meio de esporos pútridos e contaminam os inimigos, fazendo-os vagar sem direção para as linhas de batalha Máscara nefasta, essa viseira retorcida e macabra é imbuída de um poder obscuro, que emana de seus olhos vazios Defesa corporal por mais 8, manutenção menos 10% para toda unidade do Durzeg, chance de sucesso das ações gerais inimigos menos 20% e feitiço vinculado ao olho da vingança Ok, agressor confiante, confiante é chave para o processo de recuperação No campo de batalha, conquista vitórias em várias batalhas ofensivas, endereço mais 2 ao atacar, comissão da área de endereço mais 10% ao atacar Audaz, assiste-se divido não é covarde, vamos ver se fiscalizar esse combate durante as batalhas, um bonus de investimento mais 5% e endereço mais 5% Acabou, caraca, velho Vou colocar aqui agora, rapazes selvagens, ninguém precisa ser esperto igual um goblin, é só bater mais forte, é assim que os orcs resolve Ataque corpo a corpo mais 8 para as unidades de orcs selvagens, bônus de investimento mais 12 para orcs selvagens E a gente pode colocar junto aqui também Fúria do Profeta, quem estiver no caminho do Durzeg vai acabar sendo explodido por sua magia, ou pior Transformada em Squiggy, possibilita ataques de magia para o exército inteiro Remove dos inimigos qualquer tipo de resistência à magia, para as forças dos inimigos locais Isso aqui vai ficar forte, velho Hummm, o ratinho ta aqui Tenho chamado Planting Plus, que deixa plantar outras coisas, é bem legal Vou colocar, Hydroneer Eu vou abrir aqui, depois eu olho Eu espero que não comece a tocar o som do jogo sozinho Hummm Tá, eu vou tentar subir lá de novo, tem 12 turnos para chegar lá e bater na Xelf Vou deixar alguém subindo aqui para mim, essa cidade Talvez o Gorbad Não sei Ele tira obediência por esse inimigo local, né? Hummm Bom, a província está dividida, será que ele divide mesmo assim? Vou deixar ele aqui Eu me pergunto como o Zag tem essa habilidade com o múltiplo resistindo, múltiplo choro Não, mas eu não uso esse Isso aqui é efeito de campanha só aí, Felipe Isso aqui você não vai ter no multiplayer O que você tem no multiplayer é os itens Você não consegue equipar os itens dele aqui em cima Agora isso aqui é a linha dele, aí não afeta nada No multiplayer Por isso que existe isso aí aqui ainda Hummm, mas o alcance de movimentos seria uma boa Aí pode construir muralha, embora não muda muita coisa, né? Porto Usar equipamento na água Não sei se isso é bom, usar equipamento na água É estranho Hummm Vamos esperar o Wurzer que chegar aí para puxar esse rendimento numa cuda Deixa eu atacar eles Quanto que está dando aqui? Vinte e sete mil Ho ho ho, eu quero Eu com certeza quero isso aí Vinte e sete mil Vinte e sete mil Vinte e sete mil Eu já tinha visto pelo menos Não, não tem Realmente não tem É só baixar o arquivo manual do Nexus E jogar dentro desse negócio aqui Eu acho Eu lembro que eu já tinha feito um assim Você imagina todos os hinos dos senhores em um único personagem Inos Olha o atributo que você diz Olha esse aqui Olha esse aqui tá me saqueando aqui hein Andri O que você tem a dizer sobre isso? Bicho esquigoso Desloca um personagem para a seguinte província Armas do leste Urzegui tem muito carinho por seu bicho esquigoso Mas é verdade que os orques não costumam ser muito carinhosos No passado o bicho dele era um xamã rival da trilha do Narizoso Até que raios de magia saltaram dos olhos de Urzegui O relâmpago verde acertou o xamã e imediatamente o transformou no bicho esquigoso Que se tornaria seu leal companheiro a partir de então Às vezes o profeta verdão fica acariciando seu bicho em profunda contemplação Decifrando as revelações dos deuses verdes Ou lança a fera em cima dos rebanhos desnotes e observa friamente Enquanto ela devora manadas inteiras Foi por isso que Urzegui ficou muito irritado para acordar Antes ele descobriu que seu bicho esquigoso tinha sumido Logo se viu uma exibição de fúria e cólera Que nem Gringor conseguiria igualar A energia mágica transluzia nos olhos do xamã orque selvagem Alguém precisa encontrar o bicho esquigoso Se não outro membro da tribo E ser transformado em bicho de estimação de Urzegui Sempre um perigo Deixa eu salvar aqui agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL